Música Eu te desejo vida longa vida Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria e ter a companhia Ô linda estrada em seu mais meu nome Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roceira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os meus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os meus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Música Eu te desejo a paz de uma andorinha No voo perfeito contemplando o mar E que a ferrovedora de qualquer montanha Te renova e sempre te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia Que a lua também me ameia te afagar E a mais nossa estrela seja tua guia Como mãe singela te orienta Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta inspirou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de amor Eu te desejo muito mais que mil amigos A poesia que todo poeta inspirou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de amor Apoe 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 de pai, amigo e olhar de amor Obrigado.